Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sou mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e vejo a peça que você se inscreva, também ative o sininho para não perder nenhuma notificação e também me siga lá no LinkedIn, tá bom? Vamos nos conectar lá e bater um papo. Bom, no vídeo passado a gente fez esse gráfico aqui para termos ali uma análise de coluna para a gente saber quais linhas estavam com valores e quais linhas estavam sem valores, né? E nós vimos aí algumas transformações de dados e também aqui no caso como identificar em dados completos quais regiões eles estavam sem, quais countries, quais estavam sem as suas regiões, né? Então, basicamente a gente identificou esses valores nulos, ok? Bom, no vídeo de hoje a gente quer ter uma fórmula, né, aqui para desenvolver uma fórmula para resolver esse problema dos nulos, né? Então a gente vai criar uma medida calculada chamada região resolvida para contê-nos alguns valores ali que vão de fato nos ajudar. Aqui no Drive, tá bom? Eu vou deixar disponibilizado esse arquivo, count, calculate, field, font e nós vamos fazer aqui um exercício, tá? Vou até tirar aqui. Opa, deixa eu copiar aqui, trazer o bloco de notas. Mas vamos fazer de fato aqui do zero, tá bom? Bom, a gente tem, né, aqui os países com suas respectivas regiões. Então a coisa que a gente vai fazer, né, é utilizar o when e aí a gente vai utilizar como fórmula, tá? O nosso abre aspas, when, quando, né? E aí abre o aspas simples, aspas duplas, concatena. A gente vai concatenar coluna A, que está os países, certo? Com uma coluna, aspas duplas. E aí eu vou utilizar D. Concatenar novamente aqui com a coluna agora B4, com a célula, no caso, né, B4. E aspas simples, aspas duplas. E nós... Opa! E eu vou dar análise de fórmula, deixa eu ver aqui onde eu errei. Ah, faltou um catenor aqui, né? E aí a gente tem o when off this instant, then solve term Asia, né? E aí eu vou dar um duplo clique. Agora ele não está aceitando, deixa eu ir até o final aqui, né? Pronto, nós temos todos agora aqui, é... Todas as fórmulas utilizando aqui o when do país, então ele vai associar com a região, né? Então, foi o nosso primeiro passo aí. Agora a gente vai criar um campo calculado aqui dentro. Então, criar campo calculado. Region. Região resolvida, né? E aí, case country, né? Ele vai analisar a região country ali. E aí vamos criar aqui, né? Como a gente utilizou ali todo esse campo aqui pra fazer isso, todas as nossas regiões do nosso banco. Dataset, vamos colocar aqui, ok? E no final, pessoal, aqui eu vou colocar o end, tá? Então, sempre começar com o case, né? A coluna que você quer analisar. E aí as informações, ok? E aí, dar um end aqui, clicar e dar um ok. E aí a gente tem a region resolvida, né? Então, a gente também vai ter que editar o nosso parâmetro construído, tá? Então, eu venho aqui editar. Aqui eu vou adicionar mais uma, que é a 8. E eu vou dar o nome dela. T. Opa. Region. Region. Resolvida, né? Vou dar um ok. E aqui a gente tem o region resolvida. Deixa eu ver se foi certinho. Opa, eu coloquei o reb. Então, vou botar aqui. E a digitação, né? É region. Resolvida. Remover se você ou não. Region resolvida. Agora, na análise de coluna, né? Aqui, ó. Eu vou ter que editar também, né? Já que eu editei o parâmetro, eu vou ter que editar a coluna que faz menção ao meu parâmetro. Então, aqui, o end. Coluna 8 do parâmetro, né? Then, if, is null. A region resolvida, que foi o que a gente criou, né? Se não, else, linha com valores. E aí, eu vou colocar aqui um end, né? Final também. E dar um aplicar. Ok? Se eu vier agora para a region resolvida, ele vai dar aqui, ó. Region resolvida. Bom, pessoal. Fiz uma pequena edição aqui, tá? Mas vou deixar aqui, é, consertadinho. Tinha acabado, acabei errando aqui um, um aspa aqui. E ele me mostrou aqui, né? Que estava 100% com valores, linha sem valores. Então, estava totalmente errado. Mas aqui agora, a gente tem linha sem valores 0,21% e 99,79% com valores, né? Então, a gente já conseguiu resolver uma parte do problema. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? É, duplicar essa, essa visão aqui, ok? Aqui, planilha 2, tá? E aí, eu vou colocar agora, tirar isso tudo daqui. Então, vou remover, vou remover, vou remover também a análise de coluna. Vamos colocar agora, region resolvida, tá? Aqui em linhas. E vamos colocar, é, country, né? Porque aí ele vai dar pra gente aqui, as regiões por canto. E aqui, de fato, ele já começou a falar aqui que o único valor de region resolvida que está nulo é a Somaliland region, né? E se você colocar aqui também, é, number of records, né? No texto. Vai ver que, de fato, aqui, ó, ela não tem, tá, o padrão tudo com 3, 3, né? Aqui. E aqui a gente só tem uma, então, é, a gente vai ter que colocar, né? No cálculo de region resolvida. Region resolvida. Vou editar aqui. Mais uma informação, que é, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Somaliland, cadê? Ó, Somaliland region, tá vendo? Aqui, eu vou padronizar isso com maiúsculo aqui. Vamos ver se, deixa eu aplicar aqui. Deixa eu ver se vai agora. Acredito que não. Então, vamos ver aqui, region resolvida. Somaliland region, né? E aí, a gente tem aqui, aí, acredito que duas informações, mas, deixa eu, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu, está, ó, uma coisa que eu fiz aqui. Olha ele, meu velho. Opa. Aí, deixa eu ver se ele, se ele mudou aqui, né? Somaliland region, cadê? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, final, o seguinte. Somaliland region, padronizando, né? Somaliland region. Then, sub, Sahara, África, né? E aí, vou dar aqui um ok, um aplicado e um ok. Quando a gente fizer isso, vai sumir daqui, né? Porém, você vai ver aqui, ó, que nós vamos ter uma... Não vai estar padronizado, né? A gente padronizou, só que veio uma padronização incorreta, certo? Mas agora, a gente tem, então, aqui, ó, que estamos enquadrados, né? Dentro de uma região. Então, acabou com aquele valor nulo. Bom, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco a identificar valores nulos e poder fazer ali algumas alterações, né? Então, até o próximo vídeo. E fui.